Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Eu quero dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Eu quero dançar forró beijando E hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela Foi a noite toda assim Ela grudada em mim E forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa no mundo eu garanto E é dançar forró beijando Foi a noite toda assim Ela grudada em mim E forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa no mundo eu garanto É dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Eu quero dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Eu quero dançar forró beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela Foi a noite toda assim Ela grudada em mim E forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa no mundo eu garanto E é dançar forró beijando Foi a noite toda assim Ela grudada em mim E forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa no mundo eu garanto E é dançar forró beijando Uma coisa no mundo eu garanto A solidão tá me custando caro E os baratos que eu tomo não dou conta de pagar E no escuro do meu quarto tá me deixando claro Que viver sem você aqui não dá Eu vou pros meus rolê pra te esquecer E volto cada vez pensando mais, mais Que de mim não sai mais, mais É um papo a frente e dois pra trás E baby volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Baby volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Baby volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Vem cá volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo A solidão tá me custando caro E os baratos que eu tomo não dou conta de pagar E no escuro do meu quarto tá me deixando claro Que viver sem você aqui não dá Eu vou pros meus rolês pra te esquecer E volto cada vez pensando mais Que de mim não sai mais, mais É um bar pra frente e dois pra trás E baby, volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Baby, volta pro seu nego Ou então eu bebo, ou então eu bebo Dinho e Léo, na pegada da galera Bem-vindo, fique à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor Com a gente não tem besteira A gente chama na pressão Se tem forró de verdade Aumenta o som do paredão Bem-vindo, fique à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor Com a gente não tem besteira A gente chama na pressão Se tem forró de verdade Aumenta o som do paredão A galera do interior é foda Respeitar meu povo e que veio da roça A galera do interior é foda Vambora, toma uma, vambora, curte, bora A galera do interior é foda Respeitar meu povo e que veio da roça A galera do interior é foda Vambora, toma uma, vambora, curte, bora Bem-vindo, fique à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor Com a gente não tem besteira A gente chama na pressão Se tem forró de verdade Aumenta o som do paredão Bem-vindo, fique à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita A gente chama na pressão Se tem forró de verdade Aumenta o som do paredão A galera do interior é foda Respeita meu povo e que veio da roça A galera do interior é foda Vambora, toma uma, vambora, curte, bora A galera do interior é foda Respeita meu povo e que veio da roça A galera do interior é foda Vambora, toma uma, vambora, curte, bora Música Eu acho que não, não dá pra ser curado aqui do coração Eu acho que não, provei tudo que eu amava pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado, minha vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão, minha espora, meu laço, meu velho gibão Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade da fazenda, modão de viola, meu pá de esporas, amigos vaqueiro Saudade da minha antiga viola e do boicigano que papai me deu Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, troquei tudo que eu amava pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado, minha vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão, minha espora, meu laço, meu velho gibão Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade da fazenda, modão de viola, meu pá de esporas, amigos vaqueiro Saudade da minha antiga viola e do boicigano que papai me deu Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, troquei tudo que eu amava pra lhe dar atenção Tinho e Léo Na pegada da galera Olha só o que você fez com o nosso amor Conseguiu em pouco tempo destruir um relacionamento Do nada, do nada agora é você na minha vida Pode ir embora que pra mim cê não faz falta Você mudou Tão de repente Deixou de lado, esfriou o amor da gente Você mudou Foi pra pior Deixou de dar assistência Acabou ficando só Eu Te amei até onde deu Mas você não mereceu Agora eu tive que aceitar Você pediu pra terminar Te amei até onde deu Mas você não mereceu Passava o tempo em implicar Você pediu pra terminar Olha só o que você fez com o nosso amor Conseguiu em pouco tempo destruir um relacionamento Do nada, do nada agora é você na minha vida Pode ir embora que pra mim cê não faz falta Você mudou Tão de repente Deixou de lado, esfriou o amor da gente Você mudou Foi pra pior Deixou de lado, esfriou o amor da gente Deixou de dar assistência Acabou ficando só Eu Te amei até onde deu Mas você não mereceu Agora eu tive que aceitar Você pediu pra terminar Te amei até onde deu Mas você não mereceu Passava o tempo em implicar Você pediu pra terminar Passava o tempo em vez Mas você não mereceu Dizame Do nada, cô Brinco, achou que ia ficar no escondidinho Botando gaia e eu te dando amorzinho Aí eu descobri o seu lancinho E te garanto não vou mais brigar Nem vem fingir sua cara de choro Não pensou em mim quando estava com o outro Não vou ter pena de você Ai bebê, ai bebê E se prepara aí para sofrer E ai bebê, ai bebê Não vou ter pena de você E ai bebê, ai bebê E se prepara aí para sofrer E ai bebê, ai bebê Agora cê vai ter que me esquecer Brinco, achou que ia ficar no escondidinho Botando gaia e eu te dando amorzinho Aí eu descobri o seu lancinho E te garanto não vou mais brigar Nem vem fingir sua cara de choro Não pensou em mim quando estava com o outro Não vou ter pena de você E ai bebê, ai bebê E se prepara aí para sofrer Ai bebê, ai bebê Não vou ter pena de você E ai bebê, ai bebê E se prepara aí para sofrer Ai bebê, ai bebê Não vou ter pena de você E ai bebê, ai bebê E se prepara aí para sofrer Ai bebê, ai bebê Agora cê vai ter que me esquecer Tinho e Léo Na percada da galera Eu saio Eu bebo Eu beijo Se for preciso Até deito com outra pessoa Para te esquecer Mas o duro é o dia seguinte Saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa E fazer amor com a errada Oh minha delicinha Volta pra vida minha Oh minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha Só você quem tinha 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 Mas o duro é o dia seguinte Saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa E fazer amor com a errada Oh minha delicinha Oh minha delicinha Volta pra vida minha Arrocha Arrocha Oh minha delicinha Volta pra vida minha Agora Agora mexidinha Só você quem tinha Aquela mexidinha Só você quem tinha Aquela mexidinha Aquela mexidinha Só você quem tinha Aquela mexidinha Só você quem tinha Oh minha delicinha Volta pra vida minha Oh minha delicinha Volta pra vida minha Volta pra vida minha Aquela mexidinha Aquela mexidinha Só você quem tinha Aquela mexidinha só você quem tinha Aquela mexidinha só você quem tinha Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Da roupa pela casa Do cheiro do amor no ar Do cheiro do amor no ar Caiu na madrugada e viu que estava errada Tá desesperada e louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Da culpa pela casa Do cheiro do amor no ar Do cheiro do amor no ar Caiu na madrugada e viu que estava errada Tá desesperada e louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar E bebe e vem me procurar Então bebe e vem me procurar E louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar E bebe e vem me procurar E louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar E tá mandando esse olhinho Porque não vê que eu tenho compromisso E meu status tá valendo o quê Cê quer pôr meu namoro em risco Já teve sua oportunidade e não aproveitou Vacilou, não vingou no seu amor Agora tá pensando Que é só dizer vem cá que eu vou Cê quer ver eu trair meu bem E nanani nem vem Igual ela só uma Igual você tem sim Cê quer ver eu trair meu bem E nanani nem vem Igual ela só uma Igual você tem sim Cê quer ver eu trair meu bem Nanani nem vem Igual ela só uma Igual você tem sim Cê quer ver eu trair meu bem E nanani nem vem Igual ela só uma Igual você tem sim E tá mandando esse olhinho porque Não vê que eu tenho compromisso E meu status tá valendo o quê? Cê quer pôr meu namoro em risco Já teve sua oportunidade e não aproveitou Facilou, não vingou nosso amor Agora tá pensando Que é só dizer vem cá que eu vou Cê quer ver eu trair meu bem E Nanani nem vem Igual ela só uma Igual você tem sim Cê quer ver eu trair meu bem E Nanani nem vem Igual ela só uma Igual você tem sim Cê quer ver eu trair meu bem E Nanani nem vem Igual ela só uma Igual você tem sim Cê quer ver eu trair meu bem E Nanani nem vem Igual ela só uma Língua você tem sem Ela tava tão linda Mesmo abraçando ele O amor da minha vida Sendo exibida De troféu por ele Vez ou outra me olhava Como quem diz Vem cá E na frente do povo Um surto de amor Peguei ela nos braços E a festa parou A gente se beijando E o mundo caindo Um inconformado E dois doidos varridos E os convidados De queixo caído Me vendo levar Ela embora comigo A gente se beijando E o mundo caindo Um inconformado E dois doidos varridos E os convidados De queixo caído Me vendo levar Ela embora comigo Vez ou outra me olhava Como quem diz Vem cá E na frente do povo Um surto de amor Peguei ela nos braços E a festa parou A gente se beijando E o mundo caindo Um inconformado E dois doidos varridos E os convidados De queixo caído Me vendo levar Ela embora comigo A gente se beijando E o mundo caindo Um inconformado E dois doidos varridos E os convidados De queixo caído Me vendo levar Ela embora comigo A gente se beijando E o mundo caindo O inconformado E dois doidos varridos E os convidados De queixo caído Me vendo levar Ela embora Comigo Comigo A porta do meu carro escancarado E eu sentado no barzinho da esquina Um som arregaçado Um som arregaçado no sessenta E eu secando um litro de pinga E ela nem aí pra mim E eu aqui pra ela É só chamar que eu vou E ela nem aí Tá pouco me lixando Se eu morrer de amor Coração encharcado Bebendo e chorando Lágrimas de álcool O chifre lá em cima É autoestima e embaixo Pensa no sujeito Que tá judiado Coração encharcado Bebendo e chorando Lágrimas de álcool O chifre lá em cima É autoestima e embaixo Pensa no sujeito Que tá judiado A porta do meu carro escancarado E eu sentado no barzinho da esquina Um som arregaçado no sessenta E eu secando um litro de pinga E ela nem aí pra mim E eu aqui pra ela É só chamar que eu vou E ela nem aí Tá pouco me lixando Se eu morrer de amor Coração encharcado Bebendo e chorando Lágrimas de álcool O chifre lá em cima É autoestima e embaixo Pensa no sujeito Que tá judiado Coração encharcado Bebendo e chorando Lágrimas de álcool O chifre lá em cima É autoestima e embaixo Pensa no sujeito Que tá judiado Coração encharcado Bebendo e chorando Lágrimas de álcool O chifre lá em cima É autoestima e embaixo Pensa no sujeito Que tá judiado Coração encharcado Bebendo e chorando Lágrimas de álcool O chifre lá em cima É autoestima e embaixo Pensa no sujeito Que tá judiado Lágrimas de álcool 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 Lágrimas de álcool